Mano, vamos ver se você aguenta o chute nos Google. Não, 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 não. Não, vai. Não viaja hoje. Tem que aguentar. Ó cá, um, dois, três, e... Hoje eu vou fazer uma mini carguinha. Oi, já tô gravando. Dá uma ideia pra mim. Será que esse sofá não dá pra botar uma árvore? Mano, esse sofá aí? Pra botar lá dentro do motorrão? Dá pra sentar, né? Dá pra sentar lá dentro. Dá pra fazer. Acho que tinha que ter uma cadeirinha lá dentro. Pelo menos esse sofá e aquele outro lá que você... Verdade, que eu vou fazer. Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo essa lixaiada e vou botar tudo na caminhoneta. Eu vou plantar as árvores, fazendo um favor, mano. Oi, e se botar o caiaque e plantar em cima do caiaque? Não é mais fácil? Porque o caiaque vai ter que ir ali dentro? É. Bota areia em cima, ó. E o caiaque tem os negócios de colocar assim, mano. Ah, boa, plantar árvore. Claro, mas fácil. Mas o banquinho acho que era bom, mano. O banquinho era bom, pelo menos tem um ali. Só o sofá grande e essas outras lixaiadas. Lixaiada, né? Agora não é mais motorhome, é carro ecológico. Agora é carro ecológico. Bom, não vou mostrar pra vocês ali, vocês vão ver no vídeo. Na verdade, eles já vão ver antes, né? Vou mostrar, então. Olha aí. Não, Zé, vai dar spoiler. Não, mas aí o teu vídeo sai antes que o meu. Aí dá um spoiler. Aí, ó. Já vou dar spoiler, já. Zé, tá dando spoiler. Ô, Arthur, vamos lá. A gente fez uma mini Mata Atlântica. A Jana é decoradora oficial. Olha que massa. Mano, agora a vista tá legal aqui, hein? Parece uma Mata Atlântica aqui. O Edson tá fazendo desde a manhã cedo. O Edson tá... Ficou a tarde inteira ali recuperando os lixinhos, porque senão a gente ia levar uma murta, né? Tem que juntar todos os lixos, né? E vamos juntar aqueles lixados lá, Thor? Vamos. Me apoia? Então vamos lá. Galera, a gente vai fazer uma mini carga na Ford Range ali. Vamos cargar tudo que tem de lixo. Limpar os lixos ali, porque senão hoje nós tomamos uma murta. Onde é que se eu sentar com o sofá em cima do meio da estrada, mano? Tu duvida? Não duvido. O cara passou de novo. O mesmo cara passou olhando. Esse cara aí tá olhando. Acho que ele tá vigiando longe. Mano, segunda vez que ele passa vigiando. Mesmo cara. Bom, já trouxe pra cá, galera, o sofá, ó. Já tirei a churrasqueira. Vamos ter que limpar aqui, jogar o sofá e ir empilhando as coisas levinho, devagarinho. Então, né? Vamos ver se consigo deixar o celular aqui em algum lugar. Não sei se eu vou conseguir deixar, né? Vamos ver se vai ficar aqui. É, não vai ficar. Vou pedir pra alguém filmar. Ô, você filma pra mim, Torto? Filma. Filma pra mim? Cheio de vitamina de macabro. Ah, é? Tá zoando? É, eu vou fazer, mas onde é que eu procuro? Não, não tem nada de time-lapse. Não, aqui meu vídeo é liso. Não é, o que tem essa? O que que é isso de time-lapse? É, botar o celular e deixar o celular. Já vai deitar já o peidão ali. Ih, mas é vadio, né? Meu Deus do céu. Olha, eu falava coisa que fez. Tá ruim, vai cair uma... Ô, já começou a chover lá, hein? Já tá aqui em cima, Toro. Ih, velho. Vamos rápido carregar esse caminhão aqui. Se arraiar, nós tá ferrado. Vamos ver. Ô, Jonathan, botar no motorhome esse aqui, que é o que tu disse. Não, mano. Você aceitou. Se você não faz nada, não atrapalha. Tá. Não é assim que você filma. Essa de chaiada aí, joga ali. Não, esse que tem dois. Não, o Jonah, né? O Jonah, o Jack. Pode vir mais um pouco, Jack. Vai. Fui. Fui. Vou fechar a caçamba agora. É aí que fecha a caçamba. Estão morrendo da preguiça aqui, Jonathan. Ô, atormenta, ô, Jonah. Que bonita feia. Meu Deus do céu. Mano, o olho tá branco, ó. Já tá vindo. Tá vindo a chuva, né? Vai de perto. Vai cair um mundo lá fora. Esse robô vai mordar lá dentro, Jonah? Tá bom. Esse que tá bom, né? Pegar a vinheta. Ai, cara. Ei, tá bom a carguinha aqui? É, mano. Mas tudo vai me arragar tudo na caminhonete, ó. Vou colocar um pano aqui. Vou colocar aquele pano aqui, pode ser? Dois parguiças aqui. Hein? Surpresa, né, Jack? Quanto menos a varíça fizer no meu garro, é melhor. Menos arranhão. É, esse rally, Jack, deixa assim mesmo. E eles vão botar assim. Vamos quebrar tudo isso aqui, olha ali. Arranha, arranha. Matalha nova, vamos quebrar a matalha nova. Nossa, vamos dar aqui essa churrasqueira aqui. Vamos dar uma pasada. Mas dele no meu vídeo, eles vão ver que eu vou fazer isso. Mano, mas ele não assiste o vídeo, velho. O vídeo é só... E o Jonah tá nem vendo, mano. Deu briga. Ih, normal, né? Vamos levar isso aqui tudo, ó. Ué, tu bota lá no caminhão, na caminhoneta, ó. Bota lá, você tá com o coi na mão. Bota lá, mano. Não posso, tô ajudando o Jack. Ué, tu não ajuda, não atrapalha. É, é, que bosta que é, né, mano? O cara que tá trabalhando aí. Ué, Edson, tá falando de mim aí, Jack. Mas falou que a câmera é meio humilde. Né? O Edson é um cabeça de galinha. Meu Deus, de brônio. Ué, tu visse o... Visse a força da cabeça do Alex, mano? Parece que é blindada, né? É um blindex, né? É um blindex. Ué, Edson, cheguei. Levanta. Se você levanta aqui, ah. Se você consegue levantar. Levantar o sofá, deixa que eu levanto. Pera aí. Ó, bota aqui que eu levanto. Vai. Tô segurando. Cuidado. Cuidado pra bater no celular aqui. O brinada vai cair. Boa dia. Tinha um arranho, pelo menos. Ó, Joe. Assim, ó. Diora. Mete a pá aí pra dentro. A pá. Mete a pá zada na cabeça dele. Que foda. Que ele vinha aqui. O que é que ele tá incomodando hoje? Ih, velho, tá chegando. Ninguém, ninguém. Tá chegando, turma. Não vou falar nada que ela escuta ali. Não vou falar muito alto, não. Sabe o que é foda. É, o que é. Depois, por nada, só a pá, não é, gente. É louco. Ele tinha que... Socorro o caminete de Ribeira, mano. Só a pá zada. Uhum. Só a vida. Ô, vamos deitar aqui no asfalto, ver quem que ir levando primeiro. Não, olha só, Joe. Não, não, não. Será? Tem coragem? Eu tenho e você tem. Meu, eu não sei, né, velho? Se virar um carro... Cara, fizemos uma carga, olha só, galera. Torto, fica com uma cara ali. Olha aí, gente. Essa vai ser a thumb. Mano, vamos ver se você aguenta o chute nos Google. Não, 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 não. Não, vai. Viaja. Tem que aguentar. Ô, carro. Um, dois, três e... Para o... Ô, carro, velho. Ai, caralho. Ô, carro. Ei, vai. Vou chutar pro gol. Vai. Vamos ver se é bom. Caralho. Meu, quase acertou na Jana. Ih. Acertar ali dá briga. Dá ruim. Vai, vai, vai. Certo, certo. Vai lá pra mais casa. Certo, certo, certo. Vamos ver. Só pra ver o... Ai. Ô, começou a chover, velho. Ei, choveu. E aí, a de aranha. Vai lá da chuva. Ei, vamos. Meu Deus, fecha a caminete. Fecha a caminete. Corre, dia. Nossa senhora. Fecha a caminete. Tonto, tua camiseta ali em cima. Galera, deu ruim. Começou a chover. Começou a chover. Sabia que ia cair o temporal. Aí, ó. Chuva. Meu Deus. Agora eu vou desligar. Só liguei pra fechar os vidros, né? Vou fechar essa aqui. Trava essa porta. Né? Fecha ali, trava a porta, sei lá. Ô, Jack. Oi. Eu presto atenção, velho. Eu tô prestando, velho. Tá carregando as coisas. Começou a chover, mano. Então me ajuda aí, mano. Você fica brincando. Ei, a hora que fizer a curva, vai cair essa coisa aí, ó. Você marca aí. Não, mas tem que me ajudar a carregar tudo. Não, mas isso aqui tem que botar pra cá, mano. Meu Deus do céu. Não sabe fazer nada sozinho. Isso aqui vai briga, galera. Com certeza. Pronto, agora tá certo. Aí, ó. Agora sim. Aí, ó. Top, hein? Agora a carga tá pronta. Hi-hi. Ei, presos nunca mais agora. Esperão, tem uma floresta atlântica lá. Caralho. Deus existe. Deus existe, né? Deus é bom. Você tem que existir. Aí, ó. Se faça o sol. Mano, não vai nem chover, não. Não vai, mano. Só uns pinguinhos. Ué, tem só uns pinguinhos. Passou, né? Passou, mano? Você foi o susto. Vai descencar no Rio Grande do Sul, sabe? Ei. O que que ele fica viajando assim? Eu não sei, mano. Ele tem cabeça de galinha, ó. O que que ele fica assim? Qual carro? Caraca, mano. Olha lá. Olha lá. Deu nada, deu nada. Olha lá, olha lá. Mano, né? Mas acho que devia... Tipo, eu acho que nós temos que ajudar. Filmar um dia todo só ele. Eu acho que nós temos que ajudar ele. Ele tem problema, acho. Eu acho que tem problema. A cabeça de galinha... Olha lá, olha lá. Ele cheirando no piso. É o que? Deve ser. Só nem se limpar a bunda. É. Ele não tá legal. Ele fez o som. Uhul. Uhul. Olha, Jorna, tá o som. Uhul. Caralho, o som. Leve, leve. Tchau. Tchau.